Olha, a operação Blackmail, que desmantelou aquele esquema de corrupção e favorecimentos na Secretaria de Meio Ambiente aqui de Joinville, tem um desdobramento, hein? Começam hoje os depoimentos dos suspeitos de envolvimento no esquema. Dessa vez serão ouvidos os denunciados do Núcleo 2, entre eles o ex-vereador, né? O repórter Luan Wozniak tem mais informações. Segundo a assessoria da segunda vara criminal, serão ouvidas nesta terça-feira as seis pessoas envolvidas no esquema. Já na quarta-feira, prestam depoimento as 22 testemunhas de defesa. Ontem, já prestaram depoimento aqui no fórum as nove testemunhas de acusação. Os denunciados na operação foram divididos em dois grupos. No primeiro deles, chamado de Núcleo 1, o principal acusado é o fiscal da Secretaria do Meio Ambiente, Júlio César da Silva, acusado de controlar um esquema de corrupção que envolve outras seis pessoas. As audiências desse núcleo já foram concluídas e o processo aguarda a sentença. No Núcleo 2, que está em fase de julgamento, o ex-vereador João Carlos Gonçalves é apontado como o braço direito de Júlio, sendo o interlocutor do esquema. Ele é acusado de tráfico de influência. João Carlos chegou a ser preso, mas responde ao processo em liberdade. Além dele, mais cinco pessoas fariam parte do segundo grupo, entre elas o modelo Daniel Gra, o assessor parlamentar Juscelio Francisco Gabriel e os empresários Maurício Pírcio, Fábio Henrique Dulísia e Paula Fabiana Dulísia. Dos envolvidos, apenas Paula não deve prestar depoimento aqui no fórum. Ela será ouvida por carta precatória. Os denunciados são acusados de crimes como corrupção passiva, organização criminosa e tráfico de influência.